E entenda por que nós estamos pedindo uma CPI que vai provar que a farsa jato é a verdadeira quadrilha que saqueou o Brasil, que prendeu o Lula para entregar as nossas riquezas aos norte-americanos. Sérgio Moro e os americanos sempre souberam que Lula vale muito para o povo brasileiro. E eles cobraram caro, 2,5 bilhões de reais. Este é o valor que a Lava Jato cobrou dos americanos para prender ilegalmente o Lula e impedir o povo brasileiro de elegê-lo mais uma vez presidente. Então Moro, valeu a pena, Moro, trair o Brasil, quebrar a nossa economia, destruir a Petrobras, matar a Dona Marisa para ver Lula preso e entregar o nosso país aos milicianos aliados dos interesses norte-americanos? A Lava Jato sempre foi uma farsa e hoje você vai entender por que nós afirmamos isso. Desde o início da chamada Operação Lava Jato, nós sempre identificamos que havia uma influência indevida dos Estados Unidos nesse processo. Uma relação íntima do Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato, que para muitas pessoas parecia inexplicável. Mas para nós sempre esteve muito claro. Os Estados Unidos têm interesses estratégicos, geopolíticos, no Brasil e na América do Sul. E a presença de Dilma no governo e a chance de Lula governar o Brasil era um empecilho para que os americanos pudessem fazer valer os seus interesses. E por isso fizeram com que a Lava Jato fosse uma ferramenta decisiva para que o nosso país pudesse ser capturado, a nossa democracia abalada e os americanos pudessem, através do consórcio Temer-Bolsonaro, fazer valer os seus interesses. O impeachment, o golpe e o processo que impediu que Lula fosse candidato era parte de uma estratégia que a cada dia que passa está mais clara para o povo brasileiro. Sérgio Moro foi uma figura-chave em todo este processo de perseguição ao presidente Lula e de entrega da nossa soberania. Muitos imaginaram que Sérgio Moro se daria por satisfeito em receber o Ministério da Justiça como pagamento aos serviços prestados ao golpe. Mas ele queria mais. E ele está diretamente envolvido neste esquema criminoso do fundo de 2,5 bilhões. Ele era a ideia do fundo eleitoral do Moro e do Dallagnol para construir o seu projeto de poder. Mas foram desmascarados. E vão responder pelos crimes, porque vender segredos do país, perseguir uma pessoa inocente, tirar do povo brasileiro o direito de eleger Lula presidente, é crime. E eles deverão sentar no banco dos réus, para que o povo brasileiro possa saber tudo o que eles fizeram, para que a Lava Jato seja desmascarada. E eles paguem pelos crimes que cometeram contra Lula, contra o Brasil, contra a Petrobras e contra a democracia. Nós até achamos que, no primeiro momento, o projeto de poder da Lava Jato não imaginou que o presidente seria o Bolsonaro. Eles imaginavam que seria o Aécio, que acabou da maneira que acabou. Testaram o Luciano Huck, o Dória, até o alto. Mas o que sobrou foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro se presta a um papel que ninguém imaginava. O Brasil, que era respeitado, com o presidente Lula sendo recebido no G8 e no G20, constituindo o BRICS, fortalecendo o Mercosul e a Unasul, recuperou um prestígio internacional, passou a ser protagonista e motivo de orgulho para o povo brasileiro. Hoje, Bolsonaro, nos Estados Unidos, expõe o nosso país. Abala a nossa soberania. Envergonha o povo brasileiro. Vai visitar a CIA, o FBI, lambe as botas de Donald Trump. Oferece a entrada dos americanos sem visto no Brasil. Tudo isso em troca de quê? Em troca de interesses comerciais, de interesses ideológicos. Todos eles, antinacionais, que nós vamos denunciar. Os procuradores federais de Curitiba, os Golden Boys do Paraná, tiveram uma postura totalmente ilegal. Rasgaram a Constituição muitas vezes. Se transformaram em verdadeiros inquisitores. Foram eles que pediram a interceptação telefônica ilegal da presidenta Dilma? Foram eles que expuseram a dona Marisa e os seus filhos no Jornal Nacional? Foram eles que pediram a condução coercitiva do presidente Lula? Foram eles que trabalharam dia e noite para que Lula não pudesse ser candidato? Mas havia um outro interesse, ainda um pouco nebuloso. Troca de informações com os americanos, que prejudicavam a Petrobras. Oferta de delatores e de informações que são contra o interesse nacional, contra a principal empresa do país, que prejudica a nossa soberania, que atenta contra o pré-sal, qual era o motivo que realmente estava por trás desta colaboração ilegal e imoral do Dallagnol e da sua equipe com os americanos? Hoje, as coisas ficaram mais claras. Por trás de tudo isso, havia um negócio. Um grande negócio. Um negócio que eles imaginavam que iam ficar ricos com o dinheiro do povo brasileiro, que seria apropriado por uma fundação privada comandada por eles em Curitiba. Eles tentaram fazer tudo de uma forma clandestina. Tentaram esconder até da Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. Mas nós descobrimos a verdade. Quando surgiu um documento da Caixa Econômica Federal, assinado por Dallagnol, Deltan Dallagnol, fazendo cotações de investimentos. Como se fosse um novo rico. Um novo investidor que tinha nas mãos 2,5 bilhões de reais. E agia como se fosse seu. Dallagnol, de uma maneira absolutamente ilegal e criminosa, se aproveitou de um acordo da Petrobras nos Estados Unidos, firmado com os americanos, que estabelecia que a Petrobras precisava dar como indenização às autoridades brasileiras 2,5 bilhões de reais. Dallagnol decidiu, juntamente com os procuradores de Curitiba, que as autoridades brasileiras eram eles. se apropriou dos 2,5 bilhões de reais. Abriu uma conta clandestina na Caixa Econômica Federal. No mesmo dia que o acordo foi firmado, em 24 horas, a juíza homologou e o dinheiro entrou na conta. A Petrobras tinha, pelo acordo, três anos para pagar, mas pagou em menos de 24 horas. Numa conta gráfica, não numa conta judicial. Tudo isso, por conta de uma estratégia ilegal, perversa, criminosa, comandada pelos procuradores, que queriam se apropriar desse dinheiro. para montar um grande esquema de disputa ideológica e política na sociedade brasileira, com o dinheiro público, para alavancar um projeto de poder. Mas eles foram descobertos. Eles serão responsabilizados criminalmente. Nós queremos saber que informações sigilosas da Petrobras eles venderam para os americanos em troca de todo esse dinheiro. Nós queremos ver os acordos de leniência. Nós vamos levar esta investigação até o fim. Nós queremos Dallagnol. Nós queremos Sérgio Moro no banco dos réus, respondendo como traidores pelos crimes lesa-pátria que estão por trás de tudo aquilo que eles fizeram contra a Lula e contra o Brasil. No momento em que Dallagnol e os procuradores da Lava Jato foram pegos com a boca na botija, tentando se apropriar ilegalmente de 2,5 bilhões de reais, eles acionaram a sua rede de fake news. A mesma rede que foi utilizada por Bolsonaro na campanha eleitoral. E começaram a fazer uma campanha contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Difamando e perseguindo qualquer um que tente investigar o esquema da indústria das relações, o conteúdo das leniências e tudo aquilo que está por trás desta relação perversa e subterrânea da Lava Jato. Mas o Supremo Tribunal Federal reagiu. O ministro Toffoli determinou uma investigação e designou que o ministro Alexandre de Moraes seja um relator e que faça uma investigação profunda para saber, em primeiro lugar, quem financiou este esquema de uma campanha contra as instituições em defesa deste fundo ilegal. Qual o interesse de parte do Ministério Público de se associar aos Estados Unidos contra o interesse do Brasil e da Petrobras? Afinal de contas, eles estão trabalhando contra o interesse nacional. Nós queremos que o Supremo Tribunal Federal consiga mostrar para o Brasil aquilo que ninguém até agora viu. o conteúdo das leniâncias, o que eles ofereceram para os delatores e o que eles ofereceram para os Estados Unidos em troca destes 2,5 bilhões de reais. O STF já disse que os Golden Boys não podem encostar a mão desse dinheiro. Esse dinheiro é do povo brasileiro. Eles não podem se apropriar ilegalmente, vendendo os interesses do Brasil do dinheiro que não pertence a eles. Quem deveria estar na titularidade da Presidência da República no Palácio do Planalto era o presidente Lula. E ele deveria ter recebido a faixa da presidenta Dilma. Mas um consórcio golpista não permitiu. E deste consórcio participaram grandes empresários, os poderosos da mídia, setores do Congresso Nacional e a turma da Lava Jato. Foram eles que desenvolveram uma campanha odiosa. Mudaram a interpretação da Constituição para que Lula pudesse estar preso. Para que Lula não pudesse concorrer. Aquele artigo da Constituição que garante que qualquer cidadão é inocente até que a sua sentença esteja transitada em julgada foi rasgada. Mas o presidente Lula prometeu ao pequeno Arthur ele prometeu provar a sua inocência. Ele prometeu quando entregou o pequeno Arthur à dona Marisa que ele tem uma missão provar a sua inocência e demonstrar ao povo brasileiro que os verdadeiros ladrões do dinheiro público os verdadeiros criminosos foram aqueles que tentaram lhe incriminar. Mas o Lula está lá em Curitiba e portanto cabe a nós a tarefa de provar a sua inocência e desvendar ao Brasil no mundo a farsa da Lava Jato. Um esquema perverso que envolve interesses de americanos dentro do Brasil. A Lava Jato. Vocês precisam entender como a Lava Jato elegeu Bolsonaro. O consórcio do golpe sempre soube que era necessário fazer o impeachment e impedir Lula de ser candidato porque ele com certeza seria eleito para que os seus interesses pudessem ser colocados em prática. Derrotados quatro vezes nas eleições optaram por rasgar a Constituição com o apoio do mercado financeiro e do capital internacional interessado principalmente no nosso petróleo. O Congresso Nacional 30 dias depois do impeachment mudou as regras do pré-sal para permitir que as multinacionais pudessem retirar o nosso petróleo do alto mar. Até então todo o petróleo seria da Petrobras. todo o petróleo seria dos brasileiros. Eles financiaram o golpe e a Lava Jato fez o serviço sujo. Deu um ar de legalidade para um golpe mais sofisticado mas cujos interesses eram os mesmos de 64. Transformaram o Brasil numa colônia e permitir que eles pudessem explorar as nossas riquezas. Sérgio Moro é uma figura central em todo este processo de perseguição ao presidente Lula e de entrega da nossa soberania aos Estados Unidos. Nós sempre suspeitávamos das relações deles com os americanos dele e dos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Agora já não é mais uma suspeita. Existem um conjunto de evidências de provas de documentos que não deixam dúvidas de que eles agiram contra o Brasil como traidores. Traidores contra a democracia traidores contra a Petrobras traidores contra o direito do povo brasileiro de eleger Lula presidente. Moro cometeu muitos crimes. Moro foi capaz de coisas inacreditáveis como rasgar a Constituição e como um juiz de primeira instância interceptar uma ligação telefônica de uma presidenta da República competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal produzir uma condução coercitiva criminosa do presidente Lula e tudo isso tinha por trás sempre um objetivo político de cumprir o seu papel de ser artífice do golpe para corromper a democracia e proporcionar que Bolsonaro virasse presidente. Moro sempre foi o garoto propaganda do golpe e ele deve ser responsabilizado pelos crimes que cometeu e junto com Dallagnol e junto com os procuradores da Lava Jato eles precisam responder perante o povo brasileiro porque eles cometeram crimes graves de traição lesa pátria e desta maneira eles entrarão para a história pela porta dos fundos como pessoas que utilizaram dos seus cargos para de maneira criminosa e vergonhosa perseguir inocentes em busca de um projeto de poder. então Moro valeu a pena Moro trair o Brasil quebrar a nossa economia destruir a Petrobras matar a dona Marisa para ver Lula preso e entregar o nosso país aos milicianos aliados dos interesses norte-americanos valeu a pena Moro é claro que não vocês não vão sair impunes presidente Lula ninguém sofreu mais do que o senhor as consequências deste golpe nefasto contra o povo brasileiro o senhor perdeu a dona Marisa que morreu de tristeza vendo seus filhos sendo acusados de serem donos da Friboi vendo a dona Marisa ser acusada pela compra dos pedalinhos e um dos pedalinhos tinha o nome do Arthur presidente Lula o senhor prometeu ao Arthur quando entregou a ele a dona Marisa provar a sua inocência nós junto com o povo brasileiro vamos ajudar o senhor a provar a sua inocência presidente Lula Mandela Mujica tantos quantos o senhor que tiveram coragem de lutar por justiça e enfrentar os poderosos pagaram muito caro às vezes com a própria vida pela sua coragem e determinação mas o senhor pode ter certeza presidente Lula nós vamos provar que a verdadeira quadrilha que os verdadeiros criminosos que enriqueceram com a Lava Jato são aqueles que até poucos dias apontavam o dedo para o senhor apontavam o dedo para pessoas inocentes mas que agora já estão sendo desmascarados serão investigados pelo Supremo Tribunal Federal serão investigados por outros órgãos de controle e fiscalização em função das várias representações que já fizemos e ao final de tudo isso o senhor estará aqui conosco nos braços do povo presidente Lula nós queremos Lula livre Lula livre Lula livre